A Gata Endoidou Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Com Cristiano Araújo Todo mundo tá dançando A Gata Endoidou Deu empinadinho em mim Empina, empina, empina em mim Empina em mim Empina, empina, empina em mim Agora eu endoidei Também vou fazer com ela Agora eu endoidei Também vou fazer com ela Arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha nela, vai! Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Com Cristiano Araújo Todo mundo tá dançando Agatão e doidor Deu empina de mim Agatão e doidor Deu empina de mim Empina em mim Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha A gata e doidor Tudo empina de mim A gata e doidor Deu empina de mim Empina em mim Empina, empina, empina em mim Empina, empina, empina Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Arrocha, 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 arrocha nela Arrocha, arrocha nela Ui! Obrigado.